A arrecadação de impostos e contribuições federais no mês passado bateu recorde histórico para meses de fevereiro. Foram mais de 70 bilhões de reais. O resultado representa um crescimento real de quase 6% em comparação a fevereiro de 2011. No acumulado do ano, a arrecadação chegou a 174 bilhões de reais. De acordo com os dados divulgados pelo governo, tiveram influência na arrecadação de fevereiro, entre outros fatores, a antecipação do recolhimento de impostos no setor financeiro.